Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Dessa vez é uma abertura de caixa da Eudora, ciclo 7, se eu não me engano, isso mesmo, ciclo 7, tá? Já é aí dos namorados e eu vou mostrar para vocês tudo aqui que eu comprei, tá bom? Já quero começar com esse maravilhoso aqui, que eu não imaginava que viria nessa caixa lindíssima, que é a Obsessão por Baunilha, gente, olha, eu achei fantástico, tá? Lindo demais esse kit, né? Esse kit ele é bem antigo na Natura, mas ele nunca, na Natura, na Eudora, mas eu não lembro de ter visto ele assim numa caixa tão linda, tá bom? E aí assim, eu comprei três kits, porém dois já estão vendidos. Olha que lindo, né? Para o dia das mães. Aí eu vou ficar com apenas um. Não vou tirar dessa caixa, gente, tá lindo demais para desmembrar isso aqui. Então, vou deixar aqui até vender ele do jeito que ele tá, tá? Aqui eu achei que eu tinha comprado duas, mas acho que foi uma só, desse sabonete aqui, Karité. Nossa, inclusive tem uma cliente que acabou de perguntar e vou falar para ela o que eu tenho aqui. Vamos ver. Aqui temos revistas do ciclo oito, tá? Oito. Tem duas aqui, ó. Duas. Eu comprei para mim, gente, para estar experimentando, depois se vocês quiserem que eu traga vídeo, esse shampoo sólido. Comprei para mim. Bem legal, né? Apesar que isso aqui é muito legal, gente, para levar em viagem, viu? E eu tô aí meio que para viajar. Capaz que eu guarde para levar em viagem. Bem legal, né? Se você já usou, deixa aí nos comentários. Temos aqui algumas amostras, só que eu acabei comprando. Aí, desse lado aqui, tem mais amostras desse hidratação micelar. Aqui do Karité. E, gente, eu passei esse pedido, até comentei lá no Instagram, no primeiro dia. Assim que abriu o ciclo, eu passei esse pedido. E já tinha coisa em falta. Eu tava precisando do creme de pentear, aquele de 500 gramas de cacho. Tava em falta. Tinha dois batons lá, que eram encomendas de cliente. Também tava em falta. Já tinha me desacostumado dessas faltas de Eudora. Aqui Nutriouro, acho que foi isso que eu comprei, não sei. Aqui temos, acho que cinco kits do Nutriolhos Poderosos, de shampoo e condicionador. É tudo, tudo já vendido, tá? Tudo encomenda já. Então, tem um condicionador, dois, três. Aqui um shampoo, um combo. Um shampoo, dois combos. Aqui outro shampoo, três combos, né? Aqui outro shampoo. Outro shampoo. É isso mesmo, ó. Cinco. Cinco combos, tá? Já, opa. É, tá certo. Cinco combos, ó. Tudo já encomenda de cliente, tá bom? Temos aqui um Elixir também, da linha. Overnight, encomenda de cliente também. E um combo do Rebelos Cachos de shampoo. Acho que ele tá grandão, né? Acho que ele tá maior. De shampoo e condicionador, tá? É a mesma cliente. Ela queria o creme de pentear e aí não tinha. Aqui, gente, acho que tava no bazar isso aqui. Pelo que eu me lembre. É o creme de mãos da linha Instância Mora Silvestre. Aí, eu peguei dois. Vou até ofertar pra uma cliente que tava pedindo o creme de mão. Tava muito baratinha, tá? Acho que tava... Cinco reais. Acho que é isso. Vamos lá, então. Tá? Mas tá no bazar. E aqui é o... O espelho. Tá bom? Foi esse o meu pedido do ciclo 7. Se eu fizer mais algum pedido, eu venho mostrar pra vocês. Mas quero salientar que estou apaixonada nesse kit. É que eu não quero gastar mais nenhum real. Mas senão eu ficava com ele pra mim. Tá bom? Mas é isso, gente. Do mais. Beijinhos. Ótimas vendas. E até amanhã. Fui. Tchau.